O PSD pediu uma audição à DGS no Parlamento para decidir sobre o fim do uso de máscara na via pública. Entre a população, as opiniões dividem-se. É já daqui a menos de três semanas que os portugueses podem vir a deixar de usar máscara na rua. A lei está em vigor até 12 de setembro e até lá o Parlamento tem de tomar uma decisão. O Governo já disse que com 70% da população vacinada poderia levantar-se a restrição, no entanto, tratando-se de uma medida que envolve direitos, liberdades e garantias, a Constituição obriga a que o Parlamento se pronuncie. Os partidos parecem não querer concordar para já com o Governo, sem antes ouvir os especialistas e por isso o PSD requeriu uma audição urgente com a DGS. Se entre o Governo e partidos há discórdia, entre a população as opiniões também se dividem. Eu acho que tendo em conta que 70% da população já está vacinada e a vacinação, todo o processo está a avançar rapidamente, acho que faz sentido deixar de usar máscara na rua. Também não acho que seja o ponto de maior infecção na rua. A partir de setembro a gente talvez já saiba melhor alguma coisa. Por enquanto ainda acho um bocadinho de cedo. Sim, outros países já o fizeram, se calhar precipitadamente. Nós, desde que seja na via pública, sozinhos, penso que não há grande problema. Eu acho que vem no tempo certo, eu acho que vem no tempo certo. Se deixarmos de usar máscara? Sim, na via pública, sim. Quando é que se devia deixar de usar máscara? Quando a pandemia tivesse mais ou menos já quase tudo estabilizado e não houvesse esta transmissão de umas pessoas para as outras. Certo é que até que o Parlamento se pronuncie sobre o assunto vai ser obrigatório continuar a usar máscara e mesmo que deixe de ser, proteger-se continua a ser uma escolha de cada um. Certo é que o Parlamento se tornou a ser uma escolha de cada um.